E aí pessoal, nomes especulados, nomes que saíram do radar, nomes que seguem no radar. Vamos buscar no tempo um pouco do que o Grêmio fez e ainda fará. Quem o Grêmio vai contratar? Os dias estão se esgotando, a janela de transferências internacionais só em julho. Vamos tentar fazer um levantamento a partir de agora. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora é hora de lembrar você dos supermercados Vieser, 35 anos, em canoas, com um atendimento personalizado, uma empresa totalmente familiar que atende você com o carinho da família. Não deixe de conhecer as ofertas e tudo que o Super Vieser tem pra lhe oferecer. Supermercados Vieser, em canoas, é logo aqui do lado, do lado da minha casa. Vale a pena, não perca, não deixe de ir lá. Gente, quando a gente, na semana passada, eu conversava com o Eduardo Picão, aqui o nosso diretor do canal, e a gente concluía que precisávamos fazer um grande levantamento de quem já esteve no radar do Grêmio, quem deixou de estar e quem, de alguma maneira, segue sendo especulado pelo Grêmio e como o Grêmio deve se movimentar. Essa relação cada vez mais fica viva quando a gente discute também o futuro do Grêmio, porque agora começa uma nova caminhada. Até o dia 20, o Grêmio deve agregar reforços. O Grêmio agregou dois, um jogador do Atlético Mineiro e um jogador do interior de Santa Catarina, e agora precisa agregar um reserva pro Soares. E como isso tá sendo visto internamente? Pela manhã, eu falei da tentativa até mesmo de buscar investidores pro Grêmio tentar aí se fortalecer. A gente falava bastante sobre isso. E isso, de alguma maneira, também movimenta esse vídeo aqui. Olha só que interessante. Jogadores que foram especulados durante a janela internacional, aquela que venceu no dia 4 de abril. Rocher, o goleiro uruguaio. O Grêmio chegou a fazer proposta por ele. Mas, nesse momento, aparentemente, esse radar não está direcionado a goleiro. Existe, sim, um otimismo muito grande em relação ao Adriel. E me parece que o Grêmio tem grande chance de apostar todas as fichas nele. Outro jogador que foi especulado foi Pelistre, o ponta uruguaio do Manchester United, que jogou a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Jogou nas três partidas, duas como titular, uma como reserva. Mas esteve na Copa do Mundo. 21 anos de idade, um jogador de muita qualidade. Este nome, pelas informações que a gente obteve hoje, tanto eu quanto o Eduardo Picão, segue no radar do Grêmio e pode ser, sim, solução para o Grêmio no dia 1º de julho. Pelistre, atacante de lado, uruguaio da seleção. Kennedy, também um jogador que esteve no Flamengo, todos conhecem, está no Real Valladolid da Espanha, não está jogando. E parece que também, de alguma maneira, pode aparecer no radar do Grêmio ali no mês de julho. Kennedy. Então, teriam dois. Aí, o outro ponto que foi especulado, e esse confirmado pelo Grêmio e toda a sua movimentação, é Michael. É, o jogador que está lá no Al-Ilau da Arábia Saudita, e tem o Transfer Banta, e não sei o que. O Renato disse que estava acertado com ele. O Kalef, de alguma maneira, também confirmou isso. E o Grêmio tinha, nesse jogador, o plano A, o plano A e o plano A. Aparentemente, esse jogador esfriou. Não sei se porque o Flamengo está tentando, não sei qual é a motivação, mas o fato é que deu uma esfriada. Está fora do radar? Óbvio que não. Seguem conversando. Mas, também seria em 1º de julho, a partir da abertura da janela. Só que, neste momento aqui, é um jogador que, pelo que a gente sabe, esfriou um pouco. Arthur, o volante do Liverpool, formado no Grêmio, que não vem bem, né? Desde que, naquele início, bem no Barcelona, ele acabou perdendo um pouco de espaço, não se sabe muito porquê. Está fora dos planos do Grêmio também. O jogador já declarou que não tem interesse em voltar para o Brasil nesse momento. Não me parece que tenha nem radar na vida dele. Luiz Araújo, em ponta brasileiro, que está no Atlanta, dos Estados Unidos, que se especulou fortemente aqui, aparentemente também fora dos planos, 26 anos. O Grêmio sondou, o Grêmio analisou, nada disso. Diego Valencia, um chileno de 23 anos, centroavante. Está jogando no Salernitana, da Itália. Aqui, fiquem atentos. Fiquem atentos. Porque o Grêmio vai buscar um reserva, sim, senhor, para o Soares. Hoje se tenta no mercado interno para pegar essas 15 primeiras rodadas do Brasileiro. Lembrando que o Brasileiro começa agora para o Grêmio no domingo, contra o Santos, e depois é jogo semana a semana, jogo a jogo. Algumas semanas com dois, outras semanas com um. Mas jogos importantes para o Grêmio fazer uma grande campanha. É o que todo mundo espera. Então, esse jogador, eu colocaria também um ponto de interrogação dentro disso. Outros que foram especulados e que, de alguma maneira, não passaram de... De alguma notícia, ou o empresário falou. Um é o quadrado colombiano, colombiano de 34 anos, que pertence a Juventus, que faz aquele lado direito como extrema, faz a lateral também. Foi um grande jogador. Mas a informação que eu tenho é que nunca foi interesse do Grêmio. Nunca esteve no interesse do Grêmio. O Pato também está nessa linha. É um jogador que teria sido oferecido por um empresário, ele quer jogar mais um ou dois anos, mas o que a gente sabe é que não passa disso. O Grêmio não tem interesse em contratá-lo. Pelo contrário, quando eu conversei com os dirigentes sobre isso, eles até debocharam. Até trataram de forma menor a informação. Então, não tem muito o que fazer. Por último, destes especulados que estão no exterior, o Douglas Costa, que, inclusive, se reuniu com o presidente do Grêmio para ver como seria, como iria desenvolver esse trabalho. E o Grêmio também, de alguma maneira, rechaçou. Ele está no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. tem 32 anos. Um jogador que saiu com uma impressão péssima daqui. Então, essas são as notícias da janela que fechou, que o Grêmio especulou e que, de alguma maneira, o Grêmio projeta para julho. Mas, antes disso, o Grêmio tem alguns reforços a fazer. Um homem de lado, que está jogando no Brasil, um reserva para o Soares, talvez um lateral esquerdo, dependendo do que vier da notícia do Reinaldo hoje. e, assim, as coisas vão se portar para o Grêmio. Me parece que era importante a gente fazer esse levantamento até para vocês saberem o que foi dito e o que também será dito ainda em cima, exatamente, de uma nova realidade. Agora, a régua aumentou, agora é Campeonato Brasileiro e não dá para ir sem grupo para essa competição. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.